Música Estamos de volta com o programa Espaço Quaraí aqui por canal 3 Artiga CV E o meu segundo convidado é o Luan Pereira aqui da loja Espaço Móveis Boa noite Luan, tudo bem? Boa noite, muito boa noite Leandro, boa noite a todos que nos assistem nesse momento no programa Espaço Quaraí E é um prazer estar aqui com vocês hoje para contar um pouco mais da nossa história, da Espaço Móveis Conversar um pouco para o pessoal entender ali qual é a nossa... O Luan que é de Uruguaiana, tá? A loja é de Santana do Livramento Exatamente E hoje você está morando em Quaraí, né Luan? Exatamente, eu sou nascido em Uruguaiana Sim Morei lá até meus 16 anos, praticamente 16, 17 anos por ali E depois fui me aventurar em Santa Catarina Santa Catarina, terra boa Santa Catarina Morei lá por 12 anos Que cidade lá? Blumenau Blumenau, bar Blumenau, a terra do shopping, né? Ah não, é Aí a gente está bem Está bem E aí... Já fosse na festa do shopping lá? Já, já Para quem gosta é bom Ah sim Para quem gosta é bom É... Atinge vários públicos em si, né? Sim, sim, sim Mas é bom É bom sim Pois é Vamos voltar a falar da loja agora Lembrando, né Luan, que o programa Espaço Quaraí se originou pelo Espaço Móveis Pelo Espaço Móveis Foi um estudo aí que o Emerson fez e me contatou o que tu acha de nós apresentar um programa lá na Espaço Móveis E colocar o nome do programa Espaço Quaraí até pela loja Eu digo, vamos lá Sim Eu estou estreando como apresentador, né? Claro É... Eu sempre fui entrevistado, entendeu? Por causa da música e também por causa da rádio Mas hoje eu estou aqui apresentando esse programa Agradecendo ao Canal 3 pela oportunidade que estão me dando aí De apresentar convidados aí Gente da nossa terra aqui E a loja Espaço Móveis, com certeza É um orgulho pra nós quarense aí Com certeza É... Quando o Emerson veio com essa ideia Ele nos procurou Nós estávamos ainda no outro endereço Ah, não E ele comentou Olha, eu estou... A gente está afim de estrelar um programa novo E a gente quer um lugar onde a gente possa receber os convidados, tudo Com conforto Com uma qualidade melhor A gente comprou a ideia na hora, né? Claro Não pensamos duas vezes Uniu o útil ao agradável pra nós, né? Sim E aí a gente, com o Espaço Móveis aqui em Quaraí A gente veio com a proposta de trazer justamente a qualidade O conforto, né? Pra o cliente Porque o cliente merece também, né, Leandro? Sim E também a exclusividade, né? Exatamente Como a gente trabalha muito em cima da linha dos móveis sob medida Cada trabalho é um trabalho exclusivo Claro, tem aqueles casos do cliente que sonha com o móvel que viu na novela Ah, eu quero igual Tudo bem, a gente faz Mas o nosso foco é exclusividade Cada móvel que é sob medida, ele é planejado, voltado especificamente para o cliente E fora isso, temos a linha pronta já Que é principalmente voltada para a linha em madeira Da linha de móveis é a linha em madeira Com aquela qualidade Móveis de gramado Móveis da Serra Gaúcha Que é uma coisa que vai te durar a vida toda A vida toda Como a gente costuma falar O móvel da vovó Porque todo mundo tem em casa algum móvel que foi da avó, da bisavó Verdade Então a gente costuma falar o móvel da vovó Qual é o público assim que vocês mais atingem aqui, Luan? Bom, a gente trabalha muito com a linha média alta Consequentemente esse público que vem buscar Mas 90% do nosso público hoje está voltado para os nossos irmãos uruguais Que legal, né? Que eles tenham essa preferência pela madeira, pelo couro, pela qualidade Então hoje o nosso público 90% está vindo de lá O quaraiense agora está perdendo medo Porque muitos passavam na frente da loja Ah, essa loja é bonita, mas deve ser cara Exatamente Então agora eles estão começando a perder o medo, o receio de entrar Então estão nos procurando mais Está crescendo pelo lado de cá também O contato da loja que vão passar o contato Sim, nós temos os canais, as redes sociais Facebook e Instagram Espaço Móveis, Quaraí Ali se tiver qualquer dúvida Ali pode nos passar um direct, um messenger ali Que nós vamos responder Temos o telefone fixo Que é o 1846 34231846 E temos o nosso WhatsApp É 996243730 Também qualquer dúvida que tiver Pode nos procurar ali Esse telefone está praticamente 24 horas comigo Então, assim que der tempo A gente já procura responder Para não deixar o cliente naquela espera Tá certo E lá em Santana do Enviamento tem a Espaço Móveis também? Temos Temos a Espaço Móveis lá na Conde de Porto Alegre Porque para quem não conhece a Conde É a rua que sobe sentido a riveira Fica bem embaixo da receita estadual Atualmente Ali onde o pessoal vai fazer transferência de documento de veículo e coisa e tal E lá em Santana do Enviamento Estamos indo para 10 anos praticamente de loja E aqui em Quaraí? Aqui em Quaraí está no nosso segundo ano esse mês Lembrando que esse mês é o mês de aniversário Esse mês é o mês de aniversário Com novidades, com promoções Olha só, se liga então aí E lá em Livramento foi onde surgiu o sonho da nossa equipe Espaço Móveis Por que eu me refiro da nossa equipe Espaço Móveis? Porque a Espaço Móveis ela existe também em outras cidades Sim, sim Administrada por outros proprietários e tudo mais São Gabriel, Dom Pedrito, Bagé, Santa Maria Que legal Então eu digo da nossa equipe porque o sonho nosso nasceu em Livramento E aqui em Quaraí estamos há dois anos Trazendo a qualidade que o povo merece Tá certo, eu lembro do... Falava às vezes com o Leandro Com o Leandro E a Fernanda é esposa dele Isso, exatamente Eu até brincava que a minha esposa também é a Fernanda Sim É de culpar o Leandro e a Fernanda É o Leandro e a Fernanda de Quaraí Ou da Espaço Móveis Da Espaço Móveis É, o Leandro e a Fernanda passam mais em Livramento O Leandro vem com mais frequência pra cá Porque o Leandro nos ajuda muito aqui E a Fernanda e a Fernanda cuida mais da parte dos projetos Sim Ela que desenha tudo Tudo passa pela mão da Fernanda Então ela vem pra Quaraí mas agora não tanto com uma frequência Devido ao Covid, esses protocolos todos Mas às vezes se encontram aqui também Tá certo A questão do projeto Eu quero um exemplo Eu quero projetar um móvel de cozinha lá na minha casa E que tempo, mais ou menos, assim A previsão que... Assim, Leandro Hoje nós estamos com uma demanda muito grande Graças a Deus Ah, que bom De projetos O tempo médio Porque os clientes muitas vezes vai ter os casos que nos procuram Ah, eu já contratei o arquiteto Ele já desenhou Simplesmente jogar no sistema e fazer o orçamento Aí é jogo rápido Sim Mas tem aqueles casos do cliente Que a maioria deles são assim Que não tem o arquiteto Querem fazer sonho em fazer Mas não tem a mínima ideia de como ser feito Nesse caso entra a Fernanda Ela vai até Ou se ela não vai, ela vai, eu ou vai o Leandro Tiramos as medidas do ambiente Conversamos com o cliente Para ver o que ele realmente necessita E tendo isso Nós montamos um projeto em 3D Para o cliente visualizar Para ele ter aquela visão Montar aquela ideia na cabeça De como iria ficar aquele ambiente dele E tendo em vista isso Se o cliente quiser fazer alguma alteração Nós fazemos ali no sistema E aí a gente passa o orçamento O cliente aprovando aquele projeto Gostou, vou fechar negócio, vou aprovar Hoje com essa pandemia Está se levando em torno de 30 a 45 dias Ah, mas é rápido É rápido É rápido É rápido E eu vou te dizer que antes da pandemia Estava mais rápido ainda Era 15, 20 dias O cliente já estava lá Com o projeto dele montado em casa E hoje, claro Fecha a fábrica Abre fábrica Trabalha com o pessoal reduzido O prazo está entre 30 a 45 dias Mais ou menos Está certo O horário de funcionamento Aqui da loja De segunda a sexta-feira Das 8h30 ao meio-dia E retorna às 14h Fechando às 18h30 Aos sábados Abrimos das 9h até a 1h Domingos e feriados Daí fechados Para poder recuperar as energias E dar uma descansada também Claro Recarregar as energias É importante para a gente poder manter A qualidade e a excelência Para o cliente Vocês quando vieram pela primeira vez A Quaraí vieram para o Beco Nós estávamos na Rua do Beco E como é que é Quando o impacto de vocês Quando chegaram em Quaraí Vocês fizeram um estudo de mercado Entendeu? Sim Como a gente tem muito mercado Do cliente uruguaio Nós tínhamos muita procura Lá em livramento Do pessoal que vinha daqui De Bela União Vinha de Artigas De Salto E nos procuravam muito Na loja de livramento Daí surgiu Aí a gente começou Opa, vamos Claro Vamos ver isso aí Porque alguma coisa errada tem Sim E aí a gente viu Que dentro dessa linha Que a gente costuma trabalhar Não tinha muita opção E aí a gente decidiu Foram mais ou menos Um ano e meio Quase dois anos Só estudando a região Esperando o local certo Para abrir Só que aí a gente precisava abrir E não tínhamos O local certo O local certo E aí surgiu um espaço menor Ali no Beco Vai ser aqui Claro Vai ser aqui E aí a gente foi Fez Colocamos o que pudemos Lá para dentro Lá Para ter um espaço Para poder demonstrar E começar a apresentar Para os clientes E aí agora No final do ano passado Em dezembro Surgiu esse prédio atual E aí a gente não pensou Duas vezes O espaço maior Localização melhor Sim É bem na 7 de setembro Aqui O fluxo constante De pessoas E o local assim Foi mudar da água Para o vinho Sim Hoje a gente consegue Ter uma loja Que enche os olhos Do cliente Mas com mais espaço O cliente se sente Mais à vontade E a questão da escolha Dos móveis Para vocês colocarem À disposição Para os clientes É vocês que escolhem Ou é a Na verdade As empresas que mandam Para vocês Não Na verdade Todas as empresas Elas nos disponibilizam Na linha de trabalho Os catálogos deles Sim E aí disso Eu sento ali Com a Fernanda Que nessa parte Quem geralmente Pede os móveis Sou eu e a Fernanda A gente senta ali Eu acho que essa linha aqui Tem mais a cara Do cliente daqui Ah essa aqui Não vai vender tanto Às vezes a gente Queima a língua Porque tem muita linha Que a gente traz Achando que não vai Não vai ter um giro E é uma coisa Que surpreende Aconteceu o caso Com uma mesa de mármore Que nós tínhamos Toda ela 100% mármore Com o valor mais elevado A gente fala Isso aí vai ficar Um tempão na loja Nós trouxemos a primeira em janeiro Desde janeiro Até o final de março Foram vendidos 5 5 mesas 5 mesas Que a gente achou Que ia ficar Então queimamos a língua Nesse caso E aí agora Vamos comprar mais E tá em falta na fábrica Tá em falta na fábrica Então Mas logo vem Que loucura Que legal né Isso é um Sim É um É como dizer assim Um lado bom Positivo Até da Pra loja Pra empresa Claro São coisas que nos Surpreendem Assim Verdade Verdade E a linha também Agora Nos dois últimos meses Foi uma loucura A linha de couro Chegando o inverno O pessoal quer colocar Na frente da lareira Na estufa Foi uma loucura Era chegar Um já saia Chega outro Sai Chega outro Sai E assim foi Não podemos nos queixar Tá certo E o que que achou Da cidade de Coreia No começo Eu vou te dizer Que eu estranhei É Eu estranhei muito Porque nós éramos Acostumados Com cidade grande Claro Como morava Em Santa Catarina Blumenau Isso é uma cidade Sim 520 mil habitantes Se não me engano E aí a gente veio Pra Quaraí Eu pensei assim Meu Deus O que que eu tô fazendo aqui Claro É estranho mesmo Aí até acostumar Assim Foi 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 complicado Mas hoje eu te digo Assim ó Eu não tenho Não tinha lá A qualidade de vida Que eu tenho aqui hoje Nisso eu me refiro Não só Ao trabalho Eu me refiro assim Na tranquilidade Que Quaraí Me proporciona Sim Pra mim Pra minha família Segurança Que a cidade tem Todo mundo conhece Todo mundo É verdade Tu tem aquela O pessoal te acolhe Sabe Então hoje Eu já não trocaria Quaraí por outra cidade Olha só Que legal Agora nós estamos Bem adaptados É que no começo Estranha Geralmente É que nem saia um Quarense aqui Pra uma cidade grande Sim Eu mesmo Eu morei um tempo Em Porto Alegre Não consegui me acostumar Com Porto Alegre É Porto Alegre é loucura É muita correria Achei muita loucura É loucura Em Santa Catarina Era mais ou menos assim Sim Né Um exemplo Que eu tinha Era o meu próprio filho É Ia pra escola Eu via ele Quatro horas por dia Pra te ter uma ideia Então Deixava ele Sete horas da manhã Pegava ele Sete horas da noite E aí Ficava Três, quatro horas Com ele Dez e meia Onze horas Ele tava dormindo Que loucura Não vivia Os dois primeiros anos dele Eu não vivi Praticamente Foi bem pouco E lá em Santa Catarina Também trabalhava com móveis Não Lá eu trabalhava Com a linha de ferragens Né Lá Lá eu vendia parafuso Literalmente Ah sim Literalmente vendendo parafuso Prego Linha de ferragem em geral Claro E lá também trabalhei Com a linha de eletrônicos Que foi o que me abriu As portas assim Pra o Pra o comércio Trabalhei muito Com a linha de eletrônicos Vendo geladeira Fogão Televisão No geral E a linha de móveis Quando surgiu essa oportunidade Foi Da água pro vinho Também a mudança Né Porque eu nunca tinha Nunca tinha Entrado nesse segmento Não sabia o que eu tava fazendo Mas foi feito Tá certo Olha só Esse aqui É o Luan Pereira Aqui da loja Espaço Móveis Que está aqui Na 7 de setembro Número da loja 1281 1281 Vamos passar de novo O contato aí Luan Principalmente o pessoal De Artigas De Artigas Isso Como eu falei Nós temos as mídias sociais Facebook e Instagram Espaço Móveis Quaraí Pra quem quiser acompanhar Delivramento também Temos a Espaço Móveis Livramento Ambos também no Facebook e Instagram Temos o nosso telefone fixo Que é o 34231846 E temos o nosso WhatsApp 996243730 Pra quem é uruguaio e for chamar no WhatsApp Tem que colocar aquela observação do mais 55 antes do número Senão ele não vai localizar o nosso WhatsApp Mais 5555 Exatamente 996243730 Luan Prazer conversar contigo Obrigado pela participação Eu te agradeço Aqui no Espaço Quaraí Gravado aqui No Espaço Móveis Que aqui você originou O programa Espaço Quaraí Obrigado Luan Eu que te agradeço Agradeço a ti Aos amigos do canal 3 Artigas TV Pela oportunidade Pela parceria aqui Que estamos tendo aí E vamos manter por muito tempo Tá certo Sucesso cada vez mais aí Pra todos nós Tá certo Olha só Esse foi Luan Pereira Aqui da Espaço Móveis E pra encerrar o programa de hoje A minha amiga de Artiga Sofia Morales Vai cantar aí no final do programa Primeiramente Guardo suas armas Já me machucam tanto Suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Sei que está esperando uma crítica Mas tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão Hoje não tem vítima Não tem plateia Não tem bebida Não tem bebida Você com a Eva me atacando E eu só com um beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um no outro Como se duas facas se esquecem Procurando corte São dois corações Eu só com um beijo E eu só com um beijo Você sabe que a gente não tem moral Eu sou um beijo Eu sou um beijo Que a gente não tem moral E eu sou um beijo Você com a Eva me atacando e eu só com um beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um no outro Como se duas facas se escassem procurando corte São dois corações, portanto quem é o mais forte Você com a Eva me atacando e eu só com um beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um no outro Como se duas facas se escassem procurando corte São dois corações, portanto quem é o mais forte São dois corações, portanto quem é o mais forte Música 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 Música